Música O fogo naquela manhã de sexta-feira Consumiu o que era a residência da dona Maria Rita Uma mulher de 85 anos de idade Que vivia nesta residência sozinha Mesmo com deficiência visual Ela conseguia se virar na sua casa No entanto, naquela manhã de sexta-feira Infelizmente, um princípio de incêndio Ao lidar com o fogão Acabou tomando uma proporção muito grande E por muito pouco, não se transformou Em uma situação ainda mais trágica A casa foi totalmente destruída Felizmente, a dona Maria Rita foi resgatada Com algumas queimaduras Mas nada de que o tempo não se encarregue De garantir a cura O sonho da senhora agora É ter a casinha novamente A senhora tem quantos reais para fazer essa nova casa? Tem o que? Quantos reais? Quantos reais? Quanto em dinheiro a senhora tem? Eu não tenho nada Tenho um dinheirinho que eu pego da poça da Turí Não dá para fazer a casa? Não dá, ué Agora, nesse caso aqui Quem está em casa deve estar perguntando Por que a dona Rita não mora com a dona Marta? Não, mas não mora Porque eu já acostumei a lidar Fazer meus trenzinhos A senhora é acostumada a morar sozinha? É, em Deus Meu marido morreu Minha neta que eu criei Casou Então aí eu moro sozinha Tem muito tempo Tempo que a senhora está com esse problema nas vistas? Ah, já foi disposto Meu marido morreu Passado o tempo Com os quatro meses Com os quatro meses mesmo Aí foi azagando as vistas Foi azagando E teve que fazer Já fez cirurgia nas vistas? E desse lado eu fiz Melhorou? Melhorou Não, daqui eu não sinto mais Aqui eu levanto Eu digo levanto Tá vesgo Com coisa tá vesgo assim Só que a senhora não enxerga nadinha? Não, senhor Nada, nada E agora a casa? A senhora sonha que tipo de casa? Que casa que a senhora gostaria de ter? A senhora tinha casinha lá Ficou totalmente no chão E agora? Uma casa de quantos cômodos? A senhora pensa que tipo de casa? Eu quero Eu quero Eu estava falando com o meu menino Eu queria minha casa Mais pra baixo Pro lado do portão A senhora compreendeu? E queria desse lado E fazer Desse lado aqui Pode ser Até o lado Desse lado de cá Pode ser em cima do muro Levantado Dos cômodos Os dois cômodos Tá bom Ou teria que ser mais? Eu queria Eu queria ser Assim o menor A cozinha O quarto E uma sala E um banheiro E o banheiro Banheiro dentro de casa E a gente veio aqui Para mostrar mais uma vez Como ficou O que era o lar Da dona Maria Rita De fato Não dá para aproveitar Nada A não ser O terreno No mais É uma nova construção E aí fica O espaço Da solidariedade Você empresário Você produtor rural Você comerciante Você morador Aqui de Pontes Lacerda Que queira Cooperar Vamos fazer Uma grande corrente do bem O endereço Rua dos Cajueiros Ao lado da casa 161 É a casa Onde reside a dona Marta Inclusive uma casa Alugada E aqui Poderá ser Então A nova casa O novo lar Da dona Maria Rita Pedir um filho de Deus Aí para me ajudar Dar tijolo Dar cimento Dar teia Se quiser levar a senhora Lá para o lar dos idosos A senhora vai? Para onde? Lá no lar dos idosos A senhora quer morar lá? Para o lar de quê? Lar dos idosos Não Não vou não Não, né? A senhora quer a casinha da senhora? Eu quero Nesse lugarzinho Aqui mesmo Não adianta ir para o lado dos idosos Eu tenho meus filhos Eu tenho meus netos Tenho meus netos Quem quiser fazer uma visita aqui Tem como falar com a senhora Conversar com a senhora? Tenho A senhora é feliz mesmo com toda essa dificuldade? Eu sou feliz Que tem Deus para me confortar Minha vida A senhora ficou com medo na hora do incêndio? Não Não Quando eu fui Com a senhora 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 Minha filha levantou Foi embora para a casa dela Ainda falou Mãe, amanhã Amanhã eu boto o carro Eu falei Tá bom, minha filha Aí quando ela saiu Eu tinha quatro cassé E risquei E quando eu risquei o foco Eu fui lá na cozinha Peguei água Botei na caneca Quebrei dúzia De mim Cortei capaca Quando eu fui Quando eu risquei Aquilo fez com coisa Que não pegou fogo Aquilo Eu risquei de novo o foco Aqui que eu botei a mão Aqui com o foco Só fez um Pum Aí eu falei Graças a Deus Milagre Que eu não tinha não Não tinha de jeito nenhum Aí Aí eu já saí Já saí para a porta da cozinha Para lá Que é a porta da sala Para o lado aqui Eu já saí para a porta da cozinha Deixei E eu e ela E saí para fora Já saí gritando Essa menina Ô Marta 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 A casa pegando fogo Aí o vizinho pulou Aí chamou o bombeiro Mas eu não sei disso Que eu não chego Aí só sei que Juntaram bastante gente Perto de mim A dona que ajudou Me levar para o hospital No carro do bombeiro Tá certo então Portanto é um pouco da conversa Um pouco da história Da dona Maria Rita Essa mulher De 85 anos Com muito vigor Com muita vontade De viver Mas o grande sonho Dela agora É ter A sua casa própria E como já dissemos Anteriormente Se você quiser ajudar A sua ajuda Será muito bem vinda A sua casa própria Legenda Adriana Zanotto